Música A Vila das Crianças em Santa Maria, no Distrito Federal, é uma escola para meninas carentes de vários estados do Brasil e dá aulas da sétima série até o terceiro ano. A formatura das alunas do ensino médio contou com a participação da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. É um trabalho que dá tudo para essas crianças. Então nós só precisamos incentivar e participar, fazer parte também desse trabalho. O Brasil tem que ver o exemplo dessas irmãs, o exemplo dessa obra para colocar em prática esse trabalho que é desenvolvido em prol de crianças carentes. Além da presidente do STJ, participou do evento o ministro Sérgio Cuquina e outras autoridades, como embaixador da Coreia do Sul. A diretora do Colégio Interno para Meninas explica como funciona a escola. Elas têm oito tempos de aula por dia, diversas disciplinas. Procuramos sempre intercalar como era o pensamento padrial que fundou essa instituição, uma atividade calma, intercalando com uma atividade mais agitada. Por exemplo, nós damos uma aula de matemática, em seguida damos uma aula de educação física, para que a criança não canse muito. O professor Marcelo dá aulas há nove anos para as meninas. Quando chega aqui, a gente também tem a função de trabalhar, quando chega no ensino médio, a preparação para o Enem hoje. Então, além do curso técnico que é oferecido para as alunas, elas também têm o foco no Enem. Então, algumas de nossas alunas, uma boa parte já, consegue se encaixar em algumas universidades do Brasil. Durante a colação de grau, duas formandas foram premiadas por participarem dos projetos socioeducativos do Tribunal da Cidadania. Para elas, é preciso plantar o que se quer colher, porque se cada um fizer a sua parte, o mundo será melhor. E juntos, nós podemos tudo. Nós plantamos as coisas que nós devemos colher, porque se nós plantamos coisas ruins, nós iremos colher coisas ruins. Mas se plantamos coisas boas, nós iremos sim colher coisas boas. E é isso que eu peço no meu desenho. Eu acho que no mundo, na sociedade que nós estamos, nós precisamos nos unir para que o mundo melhore, porque juntos nós vamos conseguir. Elas, para nós, representam os mais de 600 mil estudantes do Distrito Federal, ou as mais de 1.100 escolas aqui do DF. A festa contou com várias apresentações artísticas e as meninas festejaram o diploma para a vida adulta e o passaporte para a faculdade. Eu quis passar para elas esse exemplo de vida, que eu sempre trabalhei, nós sempre fomos criadas assim, com muita responsabilidade. Isso é importante, para dar valor naquilo que eles fazem. Então, quando eu vejo hoje eu estar no SCJ, é assim uma graça enorme. Obrigado. Obrigado.